Grave acidente da BR-470 por volta das 16 horas e 30 minutos desta quinta-feira dia 7. Veículo Clio Placas de Curitibano seguia sentido Monte Alegre a Curitibanos, acabou colidindo frontalmente contra o caminhão bitrem carregado de toras. O motorista do bitrem não tem ferimentos, apenas danos materiais. Já o jovem condutor do Clio, o curitibanense Adriel Carlos de Castro não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. O atendimento foi feito pela Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e SAMU de Curitibanos. Com informações e imagens, Júlio Hang para o site curitibanosonline.com. Alegre a Curitibanos.